Olá, meu nome é Cidiane, eu fiquei selecionada entre as 11 finalistas e candidatas do concurso Rainha da Micareta de Ferreira de Santana. Estou muito feliz, a sensação do momento é inexplicável, porque a gente está participando do concurso Rainha da Micareta, é uma sensação maravilhosa aqui de Ferreira de Santana, Bahia. Oi, gente, todo mundo já me conhece, meu nome é Paula Calim, sou blogueira, tuiteira de carteirinha. Estou aqui para agradecer a vocês pelo incentivo, pelo apoio e dizer que continue naquela batalha. Estamos aí, juntos, vamos lá, Caline, Rainha da Micareta, para a nossa alegria. Olá, meu nome é Cátia Gouveia, sou veterana, já participo várias vezes, mas estou muito feliz que está na final, é isso aí, vamos curtir a Micareta. E está selecionada entre as meninas muito lindas, muito bonitas, estou feliz. Obrigada. E no mais é isso, um monte de beijo para vocês. Beijo, tchau. Tchau.